Vamos analisar agora a luta com a principal da noite, a Keita em Chicago vai enfrentar a nossa querida Jessica Andrade, vamos ouvir aqui a opinião do nosso capitão Carisma, mas antes, aquele protocolo de sempre, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, e lembrando que na descrição tem um link de nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso grupo do Telegram que está bombando, e se você é apostador e não quer mais perder o seu dinheiro, o barbito oferece no consultorinha e apostas aqui na descrição também, tem um link do WhatsApp dele, dá uma conferida, um trabalho bem bacana, Barbie, Keita em Chicago vs Jessica Andrade, a Jessica subiu de categoria, e antes da gente falar qualquer coisa sobre a luta, sobre as duas atletas, 20 centímetros de altura e 17 centímetros de envergadura, Barbie Pois é, a Jessica não deixa meu coração em paz, ela já sofreu uma desvantagem bem grande de altura e envergadura na categoria de baixo para praticamente todas as lutadoras que ela enfrentava, agora subindo de categoria essa desvantagem aí tende a ficar ainda maior, é realmente uma lutadora que vive e morre pela capacidade de encurtar a distância contra oponentes maiores, sempre foi o estilo dela, é uma coisa muito Mike Tyson, né, que tipo, todos os oponentes vão ser maiores do que ela, algumas vão ser muito maiores, algumas vão ser só um pouco maiores, mas só que todos ela vai ter que ter um trabalho de conseguir encurtar a distância, de conseguir vencer essa envergadura E nisso aí que resta essa questão de se ela conseguir fazer em geral ela vence, se ela não conseguir fazer em geral ela perde por não ser capaz de tocar adversário, mas a Jessica até o momento teve atuações extremamente boas contra oponentes muito maiores, inclusive ela começou a carreira dela no UFC lutando uma categoria acima disso, né, entre os pisos galos femininos, o que é uma coisa extremamente assustadora de se pensar hoje em dia Ela desceu duas categorias direto para o peso palha, então não há muitos motivos para pensar que a performance dela vai sofrer muita coisa, claro que quando você tem uma desvantagem tão grande de altura, você está muito dependente do nível do oponente em questão de controle de distância, mas até o momento a Jessica conseguiu encurtar bem contra praticamente todo mundo que ela enfrentou É, vamos começar falando dela Barbie, a gente viu uma evolução absurda na Jessica na última luta, né, acho que você até comentou no dia da nossa transmissão, né, ela, apesar de toda a evolução, chega uma hora que aquela coisa que você tem que ficar concentrado o tempo todo Não é tanto no automático e você acaba cometendo alguns deslizes, né, o que você acha que foi essa decisão de estar trocando de categoria, você concorda com ela, você vê Ela tinha mais campo para evoluir na categoria de baixo e fala também da Jessica em geral aí e o que a gente pode esperar dela Eu sempre falei aqui que a Jessica pra mim é tipo o melhor material humano que já surgiu em categorias femininas, em questão que ela tem um gás infinito, ela tem uma força absurda, ela tem um queixo muito duro, ela tem um poder de nocaute extremo, ela tem jeito pra coisa, você vê que ela tem instintos natos muito bons A capacidade de absorção de qualquer golpe muito, muito acima da média e eu realmente não concordo muito com essa decisão dela subir, eu acho que apesar dela estar havendo duas derrotas consecutivas na categoria de baixo Ela estava bem, a última luta dela contra a Rose na Mayones foi bem animadora, apesar dela ter saído com a derrota Foi uma coisa que eu até comentei durante a transmissão, que pra mim a Jessica se apresentou melhor na luta contra a Rose que ela perdeu do que na luta que ela venceu, porque na luta que ela venceu, ela teve que virar uma luta que ela estava tomando um atraso imenso o tempo todo A segunda luta, ela estava conseguindo dar trabalho o tempo todo e ganhou o terceiro round com muita folga Foi devido a uma adaptação no estilo de jogo dela que eu não considerava que ela fosse capaz de fazer nessa altura da carreira, porque desde que ela desceu pros palhas, ela tem o mesmo estilo de luta Aí ela perdeu o Dawei Li Zhang entrando numa atração franca e pareceu ficar mais preocupado com a defesa e isso foi algo muito bom, porque ela desenvolveu uma movimentação de cabeça, uma movimentação de tronco Que ela não está mais vulnerável aos golpes do oponente, que antes ela encurtava a distância tomando pancada, sabe? Ela encurtava a distância assim, tentando atravessar os golpes do adversário, tentando tomar os golpes na cara e resistir Agora ela já tem um estilo, novamente vou citar o Mike Tyson aqui, né? Porque ele encurtava a distância movimentando a cabeça de um lado pro outro, escapando dos golpes retos do adversário que estavam vindo e tentando bater por cima A Jéssica está com um estilo mais voltado pra isso e eu achei que ela fez um excelente trabalho, só que foi aquilo que a gente tinha conversado Pra luta contra a Rose, nessa segunda luta, o mais ideal é que ela estivesse com um estilo antigo porque ela precisava desgastar a adversária Ela precisava consumir o gás e esse estilo novo é um estilo mais técnico, é um estilo que a Jéssica está tomando menos golpes e consequentemente menos dano Só que ao mesmo tempo ela não está mais com a pressão e o atrito que ela tinha antes, justamente porque ela está mais focada na defesa Isso é uma coisa boa a longo prazo, mas se você só tem 3 rounds pra impressionar, você tem que causar um dano um pouco maior Só que assim, eu acho que considerando que foi uma evolução de uma luta pra outra, eu fiquei muito positivamente impressionado com o que a Jéssica conseguiu fazer No intervalo de menos de um ano e acho que isso tende a continuar e eu espero que sim Porque uma coisa que a gente estava até comentando aqui antes de entrar ao vivo É que a gente esquece disso porque a Jéssica tem quase 20 lutas pelo UFC Mas ela tem míseros 29 anos, sabe? Ela ainda está em fase de estar evoluindo, ainda está em fase de adquirir coisas novas pro jogo dela Ela é mais nova do que a oponente Ela só entrou no UFC muito cedo e está lutando no alto nível desde muito cedo também Mas só que ela tende a adicionar mais coisas A gente sempre questionou muito essa questão da academia que ela treina e de se eles dão realmente espaço pro lutador evoluir tecnicamente Mas igual eu falei, fiquei muito positivamente impressionado com o que aconteceu na última luta Espero que isso continue Porque que a Jéssica consegue metralhar golpes durante 5 rounds sem parar Eu já sei que ela consegue as quedas fabulosas, tanto que o apelido dela é Batistaca, né? As quedas lá jogando a pessoa do 13º andar Eu também já sei que ela tem o ground and pound fulminante, eu já sei Só que isso tudo ainda deixava muitas brechas Ela sempre foi muito aberta defensivamente Ela sempre teve muitos problemas com a movimentação lateral de oponentes Que foi a forma que a Joana e a Derecek encontrou de ganhar dela Porque a Jéssica, justamente por ter que precisar encortar o tempo todo Ela precisa muito do apoio da grade pra poder colocar as sequências dela, principalmente no corpo Ela gosta muito de bater no corpo, isso é uma coisa que eu adoro ver Mas se ela não consegue colocar adversário contra a grade, ela se vê em problemas E isso, na verdade, na última luta não foi tanto um problema Então eu estou com muita expectativa porque a Jéssica vem a apresentar aí no futuro Nessas próximas lutas Mas ao mesmo tempo eu estou receoso em relação a subida de categoria Como você disse, 20cm de altura, 15cm de diferença de envergadura Não é uma coisa fácil Pra mim ela tá indo pra categoria mais despopulada do UFC Então isso pelo menos é uma vantagem Mas ainda assim, quando você tem que cobrir uma diferença de altura emvergadura tão grande As coisas podem se complicar muito rápido É, a Jéssica batendo aí a Chokagian Provavelmente já deve ir pra cinta aí Devido aí a essa vase na categoria Barbie, do outro lado A gente tem aí a Kei Chokagian Venceu a Antonina Schavichek na sua última luta Também perdeu pra Valentina Acho que todo mundo dessa categoria já perdeu pra Valentina O que a gente pode estar esperando da Katelyn aí? Que jogo ela vai estar trazendo pra enfrentar a Jéssica? Bom, só pra começar Eu gostaria de dizer a curiosidade Que pra mim a Kei Chokagian foi tipo o dinheiro mais fácil da história Porque ela Como segunda melhor votadora da categoria Tava enfrentando a 12ª do ranking E por algum motivo tava sendo colocada como azarona Acho que é porque as pessoas viram o sobrenome Shevchenko aí Na adversária dela, na Antonina E pensaram Ah, porque não tem explicação Aí o que aconteceu foi que a Chokagian entrou Fez a Shevchenko de boneco de pano completamente Dominou no chão Dominou no clinch Conseguiu lindas quedas Passou a guarda com muita facilidade Montou, pegou as costas Fez o escambau Realmente foi ali pra Tirar o atraso que ela tinha tomado Pra Pra Valentina Na luta entre elas Mas como você disse Todo mundo nessa categoria Praticamente já lutou com a Valentina E o top 5 não muda muito Sabe? É sempre uma coisa meio Jennifer Maia Joanne Calderruda Kathleen Chokagian E Jessica Icke Na verdade perdeu a última luta E assim Apesar da Kathleen Chokagian ser uma lutadora muito boa Eu não acho que ela tenha muito mais espaço pra evoluir Eu acho que ela vem apresentando o mesmo jogo Já há alguns anos Que ela tem esse jogo de colocar um certo volume Pra tentar contra-golpear o contra-golpe do adversário Que é uma coisa interessante Mas ao mesmo tempo Ela também toma muitos golpes nesse processo Sabe? Ela tem uma média de 4 golpes atingidos por minuto E também uma média de 4 golpes absorvidos por minuto Então é uma coisa muito pouco compensadora pra ela Ela acaba vencendo por ser mais ativa Por conseguir acertar um pouco mais a oponente do que ser atingida Mas só que ela mira quase exclusivamente na cabeça Ela tem alguns poucos golpes no corpo Dá alguns chutes baixos também Só que em geral é uma boxeadora de volume Tem boas quedas Eu não acho que ela usa tanto as quedas quanto deveria Porque é uma arma que ela realmente tem Tem uma boa movimentação Trabalha bem com chutes Mede bem a distância Mas é que eu acho que ela tem alguns problemas sérios no jogo Principalmente em questão de defesa de quedas Ela foi quedada por praticamente todas as oponentes Que ela teve nessa categoria Acho que a única que não quedou ela foi a Jessica Ai Que não é uma wrestler por si só Acabou ganhando a luta em pé mesmo E assim, eu acho realmente muito complicado Porque a impressão que dá Quando eu tô falando do top 5 da categoria dos pesos moscas É que eu estou falando de pessoas não provadas dentro do UFC De pessoas que não enfrentaram oposição de qualidade aí E eu não quero desmerecer a Chukagian Porque ela ganhou praticamente todas as lutas que fez Dentro da categoria dos moscas Ou ganhou ou fez luta dura Exceto com a campeã Mas só que não tem como falar Que a oposição que tá disponível na categoria dos moscas É uma oposição de alto nível, sabe? Então, apesar dela estar enfrentando um oponente Que vem da categoria de baixo Eu acho que essa luta tende a falar A nos contar muito a respeito do real nível da Chukagian Porque, por exemplo, a Jessica Ai Recém-mencionada Ela perdeu pra Cynthia Calvillo Que nunca tinha conseguido entrar direito No top 10 da categoria de baixo E já chegou na categoria de cima Batendo a top 1 Em uma luta que mal, mal foi para ele, sabe? Então, eu acho que a Kathleen A Chukagian vai ter as mãos cheias aí com a Jessica Ela tem jogo, ela tem uma vantagem muito grande de tamanho Ela tem um gás excelente Pode durar toda a extensão da luta Tem bom volume de golpes Tem uma boa movimentação Sabe não se colocar contra a grade Sabe trabalhar no clinch Sabe trabalhar no wrestling Mas agora ela vai pegar uma oponente Que já é provada dentro do UFC Que já tem seu nome Já, inclusive, conquistou um cinturão E eu realmente acho Que essa pode ser Com exceção da luta contra a Valentino Com certeza, né? Mas eu acho que essa potencialmente Pode ser a luta mais complicada Que a Chukagian já teve dentro do UFC Bom, você que está acompanhando até aqui Já se inscreveu? Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho para as notificações E deixa o like aí Se você está gostando do vídeo até aqui Barbie, para a luta O que você vê? Como é que você acha que a luta vai se desenvolver? E para quem vai o seu palpite O seu favoritismo? Bom, eu acho que essa luta aí Tem uma trajetória Muito previsível No sentido que uma Vai tentar controlar a distância O máximo possível Tentar fazer os jabs e golpes retos valerem A Chukagian tem bons jabs Tem bons golpes retos Mas ela é uma lutadora Mais de combinação Ela não é uma lutadora De ficar medindo a distância E trabalhando em baixo volume Então, nesse sentido Eu acho que até Tende a favorecer um pouco a Jéssica Porque a Chukagian Errando o primeiro golpe E a Jéssica se vier com essa movimentação de cabeça Que começou a aparecer na luta passada Se ela conseguir se esquivar desse primeiro golpe E encurtar a distância Ela vai conseguir acertar o corpo Vai conseguir entrar com as próprias combinações E aí, esse hábito da Chukagian De entrar com mais de um golpe Vai se virar contra ela Porque, claro Ela pode danificar a Jéssica Com uma combinação É possível Ela é maior Ela é mais pesada Ela já está acostumada a lutar nessa categoria Mas só que, em geral Quando a Jéssica vai lutar com alguém Ela tem a vantagem de poder Ela tem a vantagem de gás E de volume Então, trocas mais francas Tendem a favorecer o jogo dela O que eu acho que vai ser mais interessante Nessa luta Vai vir a questão de disputa de wrestling Porque a Jéssica Bom, ela quer de todo mundo Ela tem senhoras quedas Não muito pela técnica Mas muito pela força bruta E a Chukagian foi quedada Por praticamente todo mundo Eu acho que essa seria A estratégia interessante Para a Jéssica De entrar, claro Com volume Com golpes no corpo Mas trabalhar principalmente quedas Colocar esse medo aí Na Chukagian De uma possível encurtada Eu acho que se a Jéssica Conseguir fazer esse jogo Com efetividade no início Isso tende a só crescer Durante a luta Eu não acho que a Chukagian Vai conseguir fazer uma adaptação No meio da luta Para que ela impeça a Jéssica De encurtar E para ela tem que ser uma coisa Realmente muito bem pensada Ela não pode dar a sopa Para o azar aí Ela não pode ficar na curta distância Talvez até seja uma boa ideia Para a Chukagian Tentar quedas próprias Ela queda bem Ela tem um bom domínio de solo E tipo assim A Jéssica por baixo Nunca foi tão boa Enquanto ela foi por cima Ela teve alguns problemas já Mas só que Praticamente não foi quedada Desde que esteve na categoria Dos pesos palhas Então assim Eu acredito Eu vou dar o favoritismo Para a Jéssica aqui Simplesmente porque Eu já vi ela contra o alto nível Mesmo que seja na categoria de baixo E eu acho que ela foi muito bem Eu acho que ela está em plena evolução Ela é mais jovem Ela tem na minha opinião Mais espaço para crescer Mas só que não vai ser uma tarefa fácil Ela vai ter que cobrir Uma envergadura muito grande Uma vantagem de altura muito grande Contra uma lutadora Que é muito habilidosa Que tem muito gás Que tem um wrestling bom Que pode que dá a ela Que pode trabalhar os chutes Então vai ser uma luta realmente assim A gente vai ter que ver A Jéssica entrando Nessa forma de atrito Eu espero que Ela já tenha concretizado Essa evolução Porque é como o Yuri Estava comentando No início do vídeo A Jéssica está no meio De uma evolução E às vezes é muito fácil Para ela Esquecer O que ela tem que fazer Porque ela já está Acostumada a fazer outra coisa E isso funciona assim Ela está muito acostumada A andar para frente Tomando os golpes Para acertar os dela Aí às vezes Ela está lá movimentando a cabeça E simplesmente esquece De fazer isso Porque ela está acostumada A lutar de outro jeito Isso acontece Isso é normal Mas só que se isso acontecer Em uma categoria mais pesada Onde ela vai ter Maior desvantagem de altura Eu acho que pode ser Muito problemático Só que o meu palpite Vai ser Para a Jéssica Andrade Provavelmente Por decisão Eu estou curioso Para ver como é que ela vai sair Nesse peso maior Como eu falei Ela tinha uma vantagem Muito grande de força Na categoria de baixo Eu não tenho certeza Se ela vai ter Essa mesma vantagem Nessa categoria nova Mas torço muito Bora Jéssica É isso aí É hora de deixar A razão de lado Né Barbie Para o coração Vamos ver como é que vai ser Essa luta aí A Jéssica é uma querida Ela esteve aqui Foi um prazer imenso Recebê-la É um amor de pessoa Não se esquece pessoal De deixar aqui embaixo O que vocês acham Que vai acontecer na luta Para quem vai ao seu palpite O que vocês acharam Dessa análise Se inscreve no nosso canal Ative o sininho Para receber as notificações E deixe o seu like aí Por favor Para fortalecer aqui O nosso canal E até a nossa próxima análise